Oi pessoal, bom dia! Tô passando rapidinho só pra dar uma dica que eu achei bem legal. Eu comprei no açaí, né, essas embalagens da Aurora de filézinho e coxinha da asa. Três quilos cada uma. O que eu achei legal? Essa embalagem aqui abre e fecha, tá vendo? Você mantém no freezer, tá? Você pega a quantidade que você quer, né, a coxinha da asa, tá? Você pega a quantidade que você quer, depois você fecha. Tem aquele dia que a gente quer fazer alguma coisa e não deixou nada pronto. Eu vou correndo, pego o filézinho, né, descongelo, faço grelhado na frigideira. E às vezes a gente vai usar só dois ou três filézinhos, não vai usar tudo. E guardo o restante, não tem o perigo de você descongelar aquele um quilo todo, né, quando a gente compra no açougue. Então eu achei muito bom essas embalagens abre e fecha, econômico. Dá pra variar bem, que nem se eu tirar de manhã algumas coxinhas da asa, deixar descongelando, eu posso fazer na airfryer, né? São coisas práticas. Então eu achei bem legal compartilhar com vocês essa embalagem abre e fecha, que você utiliza só a quantidade que você quer e guarda o restante. Tá? Pra quem tem família grande, isso é bem legal, essas embalagens da Aurora. Tá? Então a dica era essa, filézinho, coxinha da asa, congelado, que dá pra você utilizar quantos você quiser. Falou, pessoal? Obrigada! Se você gostou, curte. Um abraço!